Olha aí o Plus Size e a Luana modelo, tudo bem? Bom dia, tudo bem Fernando? Tudo jóia, tô vendo aqui que novidade, é isso? Chegou novidade aqui na banca, hein? Ó, conjuntinho, vem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha esse regatinho aqui maravilhoso. Tá simplesmente lindo. Chegou em diversas cores pra vocês, tá bom? Aquele tamanho Plus Size, tamanho único, vestindo 48 até os 52. Tecido Duna, diversas cores, vários modelinhos, com calça, com short. Esse aqui é parecido com aquele, só que esse aqui tem a manguinha, é isso? Isso, esse modelinho ele é com manga. Também com shortinho, bolsinho, tá? Lastex na cintura, manguinha. Ele é um tamanho único, grande, é isso? Isso, de um 48 até uns 52, ele veste tranquilamente. E quantas peças pra envio? A partir de oito peças, Fernando. Oito peças. Vemos para todo o Brasil. Viu, bonito, 1785 na garagem, é isso? Isso mesmo. E o contatinho tá aqui na tela, hein gente? É só chegar aqui e conferir, hein? Aí quando você vê a Luana, modelo por aqui, já sabe, né? Vem pra cá, garante de vocês. Tá vendo? Só vamos pra rua, não vamos mostrar onde que é? Vamos. Vamos pra rua. Aqui é a rua Rio Bonito. Aí é a Jandaia, estão vendo ali, que vem material escolar. E ela fica bem aqui nessa garagem, nesse prédio azul aqui. Muito obrigado, Fernando. Obrigada, Fernando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atendendo a muitos pedidos de infantil, cheguei numa banca. Tem tudo, hein gente? Tem tudo pra você. Ah, tem inclusive das novidades que o pessoal me pede, do Divertida, daquele desenho lá que todo mundo tá falando. Mas vamos falar de tudo isso, hein? Tem ali as camisetinhas ali de 10. Tem aquela que acende, que essa daqui que tá quanto mesmo, essa daqui? Essa daqui? Essa aqui, gente, ó, 28. Mas ela é um conjuntinho? Conjuntinho. Conjuntinho. E aqui é tudo 28, então? É 28, 28 e 30. Esse aqui é 30, muito bem. Esse aqui é quanto? Esse. 25. 28. 28. Vestidinho 25. A sainha que é o conjunto, é? Conjunto. Quanto esse? 25. 25. Blusinha canelada, quanto? Aqui ali com lacinha escarose. 12. E aquela com a manguinha diferente? Esse cara é 12 também. 12. Vamos passando mais. Esse do ursinho aqui, quanto? 13. 13. Vai vindo 13 até aqui? 13. 13, 13, 13. Muito bom. E aquelas que acende já mostramos ali também, né? Vende sozinha aquela que acende também? Todos. Todos, se quiser, separados, se quiser no conjunto. Eu tô vendo que você tem shortinho aqui, olha só, no corino. Quanto shortinho no corino? Short saia. Short saia, gente. Quanto? 15. 15. E se for no linho? No linho também. 14. 14. E no crepe? No crepe também tem assim. Tem. E que tamanho você tem aqui na banca, hein? Do tamanho 2 ao 10. 2 ao 10. Todas as peças tem 2 ao 10. Gente, essa aqui, ó, canelado com a correntinha, quanto? 12. 12. Essa com brilho aqui, a regatinha? 13. 13. Muito bom. Quantas peças tá entregando? Pra envio? 10 peças. 10 peças pra envio, hein, gente? Olha aí, ó. Apertou, ele piscar. Muito bom, hein, gente? Eu achei sensacional. E se você gostou também, pode colocar na sua loja, hein? Shortinho com pérola, lindo. Quanto esse? 12. 12. Deixa eu mostrar o cartãozinho seu. E aí? Luquinha Anderlane Modas, Anderlane 1997, na rua Rio Bonito. Bem em frente aqui, a Jandaia, gente, de madrugada, hein? Tá aqui a banca, gente. Quem pediu ribana de 10? Tá aqui, gente, na feira da madrugada no Brasil e São Paulo. Tem aqui a ribana no regata, gente, 10 reais. E olha a qualidade. Vamos chegar pertinho dela aqui pra mostrar? Olha aí, aquela costura reforçada. Ele é aquela bem gostosa, que é bem com algodãozinho, bem bacana. É um tamanho único, vés 40. 38, 40, 42. Até um 44 serve, hein, gente? E tem listadinha e tem também a lisa. E tem... Quantas cores tem, mais ou menos? Uma, sete? Ah, estão todas aqui. Ah, olha isso, gente. Olha, ó. Olha, falei sete, mas tem mais. E tem nas listadas também. Olha, vai chegar mais. As cores do verão também estão chegando, que o pessoal pede. Aí o pessoal vai me falar também. Fernando, eu tô vendo ali umas basiquinhas do lado, que eu tava querendo golinha V, viscolaicra. Ela tem tamanho grande? Eu vou falar M, G e GG e também o G1, G1, G2 e G3. Então vamos lá. Essas daqui, 10 reais, as M, G e GG, certo? 10 reais. Com a manguinha, 10 reais. Aí se quiser a plus size, tá quanto? 15 reais. G1, G2 e G3. 15, 10 no M, G e GG. E as ribanas são 10 reais. É o tamanho único em várias cores e no listado. Quantas peças pra envio? 300 reais de moda. 300 variados. Olha o cartãozinho na tela, gente. Tá na tela, gente. Lissa Modas. Fica em frente ao Tel Shop na João Teodoro. Fala que viu com o Fernando, hein? Olha aí, gente. Já tem a moda verão chegando. Tem GG, G1, G2, G3. É disso que eu tô falando de coisa boa, gente. Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Primeiro eu quero mostrar as cores. Olha só. Já tem cores do verão, aquele neon bonito. Olha essas cores aqui, ó. E esse azul tá sensacional. Olha ali, gente. Quantas cores lindas. Qual o preço desse conjunto aqui? 50. 50. Do GG, G1, G2, G3, 50 reais. E é no alfaiataria, né? É isso. E tem promoção aqui também. Esse aqui é um short saia, é isso? Quanto é esse aqui? 40. 40. É o tamanho grande? Sim. G1, G2. G1, G2. E a jaquetinha é quanto? 50 também. Tem tamanho único? Tem. G1, G2. GG, G1, G2 é a jaquetinha. Sempre é bom ter na loja. Aqui do lado tem aqui um cardigan com vestido. Aqui no... Eu tô vendo aqui que ele é no... Olha só. Na rua. É na ruga o tecido, hein, gente? Quanto é esse conjunto? 60. 60 o conjunto. E tem outras cores também, gente. É esse aqui. Eles têm uma banca aqui na madrugada, na rua Monsenhor Andrade, gente. Quase esquina com a João Teodoro. Mas o legal deles é que eles estão agora também estão com uma banca no buraco quente, na Oriente 123. Vamos falar desses vestidinhos que sempre vende de festa, né? Esse aqui tem o tamanho 6, 8, 10 e 12. Preço dele é? 40. 40 reais. E esse pequenininho aqui, que é no Tule? Tá 35. Também. 6, 8, 10 e 12. 3 por 10? 3 por 100? 35. 35, 3 por 100. 35, 3 por 100. Gente, quem gostou vai conferir agora aqui na tela, olha só, o cartãozinho com os telefones e endereço. Janete, aqui é confiança. Para envio, quantas peças são? Correio, transportadora, excursão. Excursão, correio, transportadora a partir de? 5 peças. Muito bom, hein? Quem pedir almohada cristã na feira da madrugada? Tem camisa feminina, gente. Olha só essa listada. Tem lisa, tem a lista mais fina. Tem saia, gente. A saia no bengalini, que é uma saia mídia de várias cores, como a gente vê ali, com preço muito bom. Então, tem a saia lápis também, que é essa daqui com zípera, saia lápis. Tem a jardineira, que está ali também de várias cores. Se você quiser também tem saia envelope, está aqui. E tem a blusinha. Vou falar de preço e tudo isso. Vamos começar pela saia. Quanto que está essa saia aqui? 35? Tem tamanhos? M, G e GG. M, G e GG. Vamos mostrar as cores da saia? São essas aqui, né? Todas aqui, ó. Tem aí também, né? Está aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Olha a saia aqui, ó. M, G e GG. São várias cores. E ela é bengalini, gente. O bengalini é bem legal. Porque ele tem uma elasticidade. É bacana. As pessoas gostam. E aqui eu estou vendo que você tem também... É no bengalini também, né? Essa jardineira? Quanto que está a jardineira? 38. 38. M... P, M, G e GG. P, M, G e GG. Jardineira é aqui? Essa daqui, ó. Olha, ó. Vou mostrar aqui, ó. Jardineira, essas cores todas aqui, ó. Todas essas cores. Vou aqui agora para aquela blusinha. Está quanto? 20 reais. 20 reais. Ela tem MG? Isso. P, M, G e GG. P, M, G e GG. Aqui é a camisa que eu já falei. Eu não falei o preço da camisa. Quanto a camisa? 35. 35 reais. Saia lápis estava 20. Está quanto? 20 reais. Olha a outra camisa aqui. Gente, sensacional, hein? Ah, não falei a saia envelope, que é essa daqui, ó. Quanto? 35%. 3% no atacado. 3% no atacado. Essa saia que está vendo belíssima aqui. Quantas peças para entregar? Meia dúzia. Estamos aqui na rua Monsenhor Andrade, quase esquina aqui com o Tupan. Contatinho eu vou deixar na tela, hein? Tira o print e fala aqui, viu, com o Fernando, hein? Olha que sensacional. Olha as cores, as listas das camisas. É incrível, hein? Achei sensacional, gente. Muito bom. Verão chegou? Verão chegou. E no Brás também, hein, gente? Tem vestidos, tem chamise, tem camisas. Muito bom. E vamos perguntar o preço de tudo isso aqui. Vamos começar por essa aqui. Quanto uma dessa daqui? 30. 30. Essa chamise aqui que estou vendo no pink? 35. Aquela camisa do lado listadinha ali? 30. 30. Tá, chamise no Duna? É, 35. 35. Do lado, aquela com 40. 40. 40. Essa verde? 40. 40. Esse vestido? 45. Os três ali, 55? O conjunto também é 55? Com... 60. E o pink do lado último aqui é 60. Isso que nós estamos vendo, vem com cinto? É. Vem com cinto. E tamanhos deles são únicos ou não? Únicos. Únicos. Tudo único, né? São 38, 40, 42. E aqui tem MG as camisas? Aqui é MG. Gente, essa calça eu não falei, hein? Que bonita, hein? Quanto é uma calça dessa? 35. 35 no Alfa e Atari, hein, gente? Quantas peças para enviar? Mínimo três... Ah, 10 peças. 10 peças. Vou mostrar o cartãozinho, hein, gente? O contatinho está na tela, gente. Eles têm loja ali no Shopping Family, tem na banca na rua aqui na Montenegro Andrade. Tira o print e fala que viu com o Fernando. Olha essa banca aqui, tem promoção no short de couro, 20 reais, gente. Tem PMG? PMG. PMG, 20 reais. A calça cenoura, que tamanho que tem mesmo? PMG e GG. PMG e GG. A cenoura é aquela que é mais apertadinha embaixo, que vocês estão vendo aqui. Olha aí no Alfa e Ataria, bem bonito. PMG e GG, 40 reais. A saia no linho, quanto uma saia dessa? 45. Tem MG e GG? MG e GG. 45. O vestido é 50 reais e tem um tamanho, MG? Não, ele é tamanho G1. Ah, tamanho G1. E o tecido dele é duna, né, estampado? G1 e esse é G1 também? G1 também. Tem lastegs atrás? Tem lastegs. Tem lastegs atrás, gente, muito bom, hein? A banca é bem bacana, ela está vendendo só a calça, o shortinho de couro aqui, PMG, 20 reais, a saia e ali os vestidos. As blusinhas são só para compor o look, hein? Vou mostrar o contatinho para vocês. Está na tela o Chael Modas. Já salva esse contato aí, gente. Bom que eu vou mostrar a localização. Vamos falar de uma coisa boa também, né, Chael? Vamos falar de entrega. Quantas peças para você enviar, hein? Meia dúzia. Meia dúzia de peças? Já envia? Ficou bom, hein? Ficou bom. Essas aqui são as cores da saia? Essas são as cores, mas vai chegar mais. Ah, chega mais. Olha, cores bonitas. Você que vende uma moda cristã evangélica. Ela tem bolsinho, tem aquela amarração ali, tem a fenda. Bem bacana, hein, gente? Se você gostou, aqui também tem todas essas cores aqui, né? Calça e cenoura. Vai chegar mais cores ainda também. Muito bom. E o shortinho que está aqui, né? É. Aquele shortinho, inspiração, 20 reais. Gente, 20 reais. Está barato, hein? Vou mostrar o contatinho dele aqui de novo. Para você que não deu tempo de tirar o print ainda, hein? Está aqui tranquilo, hein? Vamos correr, excursão. Correio, excursão transportadora. Muito bom, hein? Meia dúzia de peças variadas. Eles já enviam, hein, gente? Tira o print aí. Salva o contato. Manda para a amiga. É o barato na madrugada. Tem macaquinho de 20 reais. Tem saia envelope de 20 reais. Saia alfaiataria. 35 reais. Essa aqui longa, também 35 com a fenda. E aquela ali, 35. Eu vou mostrar tudo isso nessa banca aqui, na feira da madrugada no Brasil. Esse modelo aqui é novo, hein? É diferentão, hein, gente? Gente, essa saia aqui, por exemplo, tem G1 e G2. Tem M, G e GG. Tem G1 e G2. Essa aqui tem M, G e GG? Tem. Tem, tem também. Olha as cores. E essa saia aqui, está quanto, hein? Está saindo 40. 40. Essa daqui? 40. 40. Aquela ali que é nova, que é bem diferente. A fenda, gente, olha isso aqui. Vou mostrar. Ah, olha isso. Fenda falsa. Quanto daquela ali? 50. 50, que é nova. Aquela ali com o cinto, né? Essa aqui, 100 cinto, 35. 35. Um vestidinho desse, quanto? Esse aqui está 25, hein, gente? Vou mostrar mais, hein? Essa saia é 40, gente. Tem o quê? Bolsa. Bolsa e lastex na volta toda? Sim. Que beleza. Vai dizer que o vestido desse está menos de 50 reais? Menos. Menos. 35 reais, G1? Gente, olha aí. É um midi. Tem outras cores? Tem estampa? Tem várias. Aqui na banca tem ou não? Não. Tem, mas tem catálogo? Ah, gente. Esse aqui também tem outras cores? Tem várias cores. Tem outras cores também, gente. Gente, esse aqui é 40, né? Ó, bolsinho, lastex. Tamanho dele? A veste do 38 até o 41. 38 até o 46. 44 veste bem, viu, gente? Olha as cores aqui da alfaiataria, das saias que eu mostrei. Tem muitas cores e tem saias até no plus size, gente. Salve esse contatinho aqui. A partir de 5 peças já entregam, gente. Vou deixar o contatinho aqui também pra tirar o print, hein? A banca fica na rua Carindé. É no comecinho da rua Alexandrino Pedroso, atrás do Shopping Cano. É bem aqui. Já encontrou, hein, gente? Fernando, onde tem saia pliçada? No Brás, em São Paulo, na Feira da Madrugada. Mas tem preço bom? 4 por 100. Mas é tamanho único? Não, é tamanho MG e GG. Ah, muito bonitas, hein, Fernando? Mas tem lisa também? Claro que tem. A lisa também é o mesmo preço. Olha isso, gente. Cores belíssimas. Tem mais cores aqui, tem mais estampas pra você escolher. Sempre chega cor nova, estampa nova. Tudo isso está aqui à disposição. E breve vão chegar as t-shirts, né? Essa daqui vai chegar mais? Tamanho slim. Tamanho slim. Slim. Seria o que veste do 38 ao tamanho 44. 38 ao 44. Tamanho plus que veste. E vai ter o 48 ao 52. É o plus também, gente. Nas t-shirts. Tem preço já ou não? Tem. Ó, slim 15 e plus 22. É isso? Muito bom. Nota cada, hein, gente? A saia tem a pronta entrega. As t-shirts é por encomenda. Já salva esse contato aqui, hein, gente? Não, gente.